Eu vou começar com a Camila Rodrigues, primeiro me dá as imagens, atenção, policiais civis estiveram no Parque Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, para realizar ali uma prisão, só que eles teriam entrado na casa errada. Olha essa imagem, sem camisa está o morador da casa, a esposa dele logo atrás, e ali aparecem policiais civis ali, né, que eles entraram na casa. Tem outro vídeo que mostra, inclusive, os policiais arrombando a porta, o portão da casa, né, utilizando ali um equipamento de ferramenta. Olha aí, olha aí, os policiais chegaram ali, durante a madrugada, aí você percebe que eles bateram com a ferramenta, e depois eles utilizaram ali um outro instrumento para entrar. Tem o áudio, me dá o áudio aí, me dá o áudio desse vídeo. Então tira o meu celular que eu estou dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de dois meses? E minha filha de nove anos está chorando? Você acordou? Não, você está batendo. Você vai esperar essa... Tira a mão de mim. Eu estou ali, você vai de fogada. Tira a mão de mim. Você vai ficar? Tira a mão de mim. 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 Eu quero chamar de... Essa autora meia, ela é doida, eu falei. Vou abatir sem querer aqui. Aí, ó, os policiais civis conversando, aí depois, né, aí depois, lá na frente, descobriram que, na verdade, estavam numa casa errada, mas já tinha arrebentado o portão. Camila, traz mais informação para a gente sobre esse caso. Pois é, Olores, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Esses vídeos são de hoje. Aconteceu tudo nessa madrugada no Parque Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. Vamos colocar em ordem cronológica para o nosso telespectador entender como tudo aconteceu. A gente tem imagens do circuito de segurança ainda do lado de fora, assim que eles chegam. O horário é 5h59, quando quatro policiais civis, aí, essas são essas imagens, quando os quatro policiais civis acompanhados de um advogado, que se apresentou como advogado, chegam na casa. Eles batem o interfone às 5h59. O morador contou para a gente, que fez a denúncia, contou para a gente o seguinte, Olores, que ele, a esposa e os dois filhos, um de três meses e outro de nove anos, estavam dormindo tranquilamente quando eles foram acordados pelo barulho do interfone. Assim que ele atendeu, a esposa olhou pelas câmeras de segurança e viram que se tratavam de policiais civis do lado de fora. Ela disse, ó, tem vários policiais lá no portão. Imediatamente, esse morador disse no interfone, olha, eu quero a identificação de vocês primeiro e o mandado judicial, por quê? Eu estou com receio de vocês serem falsos policiais. O caso, inclusive, a gente já deu vários casos disso aqui, né, Olores, no Balanço Geral. Ele, então, disse que estava com aquele receio e pediu a identificação desses policiais junto com o mandado judicial. Ele falou, inclusive, que se disponibilizou a ir até o portão para conversar do portão com essas pessoas. Mas os policiais civis, um minuto depois da conversa, já aparecem nas imagens do circuito de câmera de segurança, arrombando o portão. E aí a gente vai para outra cena, que ainda, agora dentro da casa, ali na garagem da casa, que mostra o morador com a mão na cabeça e a esposa dele, a moradora também, já com o telefone registrando tudo isso. Essas imagens que vocês estão vendo, inclusive, é do celular dela, né, ela registra toda essa ação policial. E esse é o momento, Olores, que essa policial civil mulher está apontando a arma para ela e, inclusive, agride essa moradora, né, ela segura no pescoço dela e a empurra para trás. Um outro vídeo de câmera de segurança mostra esse exato momento em que essa policial civil parte para cima dessa moradora, segurando no pescoço dela e a empurrando para trás. A todo momento, esses dois moradores, Olores, mostram ali que querem a identificação dos policiais. Os policiais, pelos vídeos que a gente recebeu, não mostram, não se identificam. E depois, aí, esse é o momento em que ela empurra a moradora, segurando no pescoço da moradora para trás. A moradora disse para a gente, Olores, que uma vizinha dela é advogada. Ela queria sair para chamar essa advogada para auxiliá-los ali durante essa abordagem. Ela, depois desse tempo, né, que eles conversam ali, né, desses momentos acalorados aí, as duas crianças choram bastante num determinado vídeo, né, A esposa depois entra para pegar as filhas. Eles, então, mostram o mandado judicial expedido contra uma mulher chamada Jennifer. Nesse momento em que eles leem o mandado judicial com o nome Jennifer, eles dizem, Bom, então é a casa errada, porque nem a minha esposa, que é a mulher que aparece no vídeo, chama Jennifer e tampouco eu. E a gente também não conhece essa mulher. Possivelmente, vocês entraram na casa errada. Eles mostram ali, né, uma cara meio de assustado, os próprios policiais civis, diante de toda essa ação e depois saem. Vale considerar, Olores, que os policiais civis foram embora depois dessa abordagem, sem apreender nada, né, eles estavam com o mandado de busca e apreensão, mas eles saíram sem apreender nada, já que se tratava de um nome de uma outra pessoa e também sem prender ninguém. Esse homem, o morador da casa, mandou todos esses vídeos pra gente, disse o seguinte, que ele é um trabalhador, não tem passagens pela polícia, inclusive esse guincho que aparece na porta da casa dele é dele, né, ele trabalha com guincho e também com a compra e venda de veículos, e ele disse, olha, eu não sou bandido, o que eles fizeram aqui foi um abuso, né, eles erraram ali o endereço. Bom, a gente solicitou então uma resposta por parte da polícia civil sobre esse caso. A polícia civil mandou uma nota informando o seguinte, abre aspas, A polícia civil de Goiás informa que os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos dentro da legalidade conforme deferimento da ordem judicial e que eventuais supostos abusos cometidos durante a operação já estão sendo investigados pela superintendência de correções e disciplina da polícia civil de Goiás. Bom, esse morador, Oluares, foi bastante enfático ao nos dizer que ele vai continuar com o processo movido contra a polícia civil porque ele disse que não tem passagens, que não conhece essa Jennifer e que os policiais destruíram o portão da casa dele sem justificativa nenhuma porque a todo momento ele se colocou à disposição para poder conversar. Eu volto com você, Oluares. A Camila está trazendo a informação só para a gente encerrar essa notícia aqui. Coloca o vídeo aqui no telão, quero mostrar aqui. E vem aqui, Elias, por gentileza. Coloca a imagem. Eu queria saber quem é esse homem que se apresenta como advogado. Desde quando ele aparece de paletó o tempo inteiro, inclusive se colocando na frente. Esse aí, ó, se colocando na frente, tá vendo? Não, me dá um vídeo lá. Eu quero o vídeo do delegado. Não, não é esse vídeo que eu quero. Eu quero o vídeo que mostra o suposto advogado. Não, esse aí também aparece, mas aquele outro. O outro, gravado com o celular. Não, não é esse vídeo. Por isso que eu peço para separar os assuntos aqui, para que eu possa... Então me dá aquele lá do vídeo que o morador filmou. Que o morador filmou. Eu quero que o morador filmou, né? Eu queria saber quem é aquele advogado. Ele aparece, né? Ele aparece do lado de fora, nessa imagem. Ele está o tempo inteiro acompanhando. E lá dentro, aí, ó, nessa imagem, esse homem que aparece aí, ó, de terno, de paletó. Quem é esse homem? Porque ele fica na frente do delegado, ele fica na frente dos policiais. É ele que está comandando o negócio. Desde quando um advogado tem que ir lá comandar alguma coisa? A não ser que seja uma prisão de advogado, em que a OAB manda um advogado para acompanhar alguma coisa. Era o caso? Não era o caso? Por que que esse advogado estava aqui quase que dando ordens para o delegado, quase que dando ordens para os policiais nessa operação? É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Agora, e aí, quem é que vai pagar o prejuízo do portão arrebentado ali? A família, né? Daqui a pouco nós vamos trazer mais informação. A Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes sobre esse caso para você daqui a pouco. Porque eu nunca ouvi dizer que o advogado acompanha uma operação da polícia ali para prender alguém, né? Qual era o interesse? Quem era esse homem que, quando a mulher falou de advogado, a polícia falou, ele é advogado, ele é advogado. Ou seja, a policial identificou esse homem como sendo advogado. Obrigado, Camila. Daqui a pouco você volta trazendo aqui mais informação para a gente. Obrigado, Camila.